Um dia nas Caraíba, um sujeito cujo nome era João do Zé do Pedro, famoso por lobisomem. Pois o bicho era piludo, da cabeça grande, cabeludo, a criançada morria de medo. O povo todo dizia que quando a lua se enchia, lhe revelava um segredo. Mas que diabo é isso? Disse a mulher do João. Eu mesma nunca vi esse povo da língua do cão. Por destaque hoje a lua vai se encher, e eu não aprego meus olhos pra ver. Se o que tanto esse povo diz, é mesmo verdade ou mentira, pois aposto minha própria vida. Se for, eu morro de infeliz. Badalou-se o sino da igreja, o relógio marcava zero hora. A lua no topo do céu, zuleite se esmou e foi pra fora. E lá estava João, no meio da escuridão, o zóio vidrado na lua. O Ivano feito um lobo, zuleite gritando socorro, correndo no meio da rua. E João Lobo se assustou e desterrou pro meio da mata. Os vizinhos tudo acordaram, com toda aquela gritaliada. Mas o que é que foi, comade? Não vai dizer que o cumpade... Ela nem terminou de falar. Estabacou-se no chão. Ela, a mulher do João. Pois quem mandasse apostar? O coração não aguentou. Zuleite morreu de infarto. A vizinhança toda ficou assustada. E João acordou no meio do mato. Todo sem entender. Que diabo ele foi fazer? Debaixo do jatobá. A camisa toda rasgada, a calça toda furada. E nada dele se alembrar. João, perdido no mato. Nunca mais voltou pra casa. Ainda mais quando viu de longe Zuleite ser enterrada. A vida não fez mais sentido. Passou a viver escondido. Pois ele sabia que o povo, caso voltasse pra casa, ia lhe queimar feito brasa por causa da fama de louco. Se Zuleite morreu de infeliz, João morreu de tristeza e solidão. Que diabo de história foi essa? Que culpa teve João? Se a louca em controlou toda essa história de amor. Mas que foi, foi assim. Ficou famoso o caos dos dois. O mundo inteiro soube depois. E a história de João Lobo teve então seu fim.